Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mais alegria vem És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mais alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Tu és fiel Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu posso enfrentar Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver O impossível acontecer Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir 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 posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé e sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. As promessas de Deus sempre se cumprem. Deus não mente. A Bíblia, Deus faz muitas promessas para todos que o amam. Podemos confiar nessas promessas porque Deus é fiel. Deus promete perdoar todos os pecados de quem aceita Jesus como seu Salvador. Ele também promete estar conosco e nos ajudar a vencer todas as dificuldades. Deus promete que o Espírito Santo nos guiará e que no fim teremos a vida eterna com Ele, livres do pecado e do sofrimento. E nesta noite, o projeto A Marca da Promessa traz para a leitura e meditação o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16. E a palavra diz, assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e permita que a palavra adentre no seu coração. Compreendendo a mensagem desta noite, eu destaco Ele não diz e semeia, isto é, as promessas feitas a Abraão não foram apropriadas a uma linhagem de seus descendentes, isto é, a de Isaac, mas centralizado em uma pessoa ilustre, com relação a quem os demais são feitos participantes da grande bênção exibida no convênio abrahâmico, ou seja, todos os santos fiéis de Deus. Mais precisamente, Cristo. Vamos entender um pouquinho mais sobre o tema desta noite. Descendência ou descendente Em Gênesis, capítulo 12, versículo 7, diz que Deus daria a terra de Canaã, a descendência de Abraão. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra. Abraão constituiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Mas Paulo, em Gálatas, capítulo 3, versículo 16, diz que a promessa foi feita a um único descendente, que é Cristo. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Como entender isso? Paulo errou ao dizer que a palavra usada em Gênesis é descendente? Não, Paulo não errou. Para compreendermos essa questão, devemos saber qual palavra foi usada no original. A palavra hebraica usada em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, para descendente, é Zera, que, de acordo com o dicionário Strong, significa semente, semeadura, descendência. Ou seja, a palavra é singular, como Paulo aponta, mas remete a toda a descendência de Abraão, que herdaria a terra de Canaã, os israelitas, e também para Cristo, que descende de Abraão, e nos introduz na Canaã celeste. O comentário bíblico reina, Valera diz, Gálatas 3,16, Gênesis 2, versículo 7. O uso em Gênesis da palavra descendência, literalmente semente, que é singular, mas de sentido coletivo, permite a Paulo explicá-la também em singular a Cristo, conforme um método de interpretação típico dos professores judeus. O comentário importante sobre o versículo 16, do capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas, é digno de nota especial, não só porque declara de maneira tão inconfundível que, desde o início, a aliança era a vista de Cristo e de sua obra redentora, mas também por causa da notável maneira pela qual o apóstolo argumenta sobre a previsão do Antigo Testamento. O Espírito Santo inspirou a articular todo o ponto sobre a palavra semente, sendo no singular e não no plural. Por isso indicou o quão plenamente inspirado foi o seu anunciado anterior. Não apenas a palavra foi inspirada, mas a forma exata da palavra. A inspiração não era meramente verbal, isto é, tem a ver com as palavras, mas mesmo literal, isto é, tem a ver com letras. O livro com a nova versão internacional, o Antigo e Novo Testamento, comenta o seguinte, o versículo 16 é um interlúdio, mas contém um pensamento importante. No original ocorre a palavra semente, aqui na nova versão internacional, descendente, que algumas versões traduzem assim, que obscurece a força da ideia, pois o termo no original é um substantivo coletivo que teria sido inadequado no plural. O argumento é dirigido não tão como referência à distinção entre o singular e o plural, como para ressaltar, que o substantivo coletivo poderia igualmente ter um significado puramente singular, ou seja, Deus usou propositalmente uma palavra não usada comumente no plural. Assim, a palavra aparentemente abrangente, a nação toda, tem um sentido mais profundo referindo-se àquela semente única, Cristo. Por trás do versículo também está o pensamento daquela semente única que foi escolhida entre muitas, como a verdadeira semente. Meu irmão, minha irmã, filhos de Deus mediante a fé. Sim, agora vamos para a palavra, para a edificação de nossas almas. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos, quanto fosses batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e verdadeiro segundo a promessa. Gálatas 3, versículos 26 a 29 Os seres humanos não têm privilégio maior que se tornarem filhos de Deus. Este ponto não é disputado por aqueles que professam afeição por Jesus como Cristo. Aqueles que acreditam na Bíblia como a palavra inspirada por Deus concordam em relação à necessidade de seres filhos de Deus mediante a fé. Sabemos que os filhos de Deus são cordeiros com Cristo. Romanos 8, versículos 12 a 17 Os filhos de Deus têm o direito de chamar Abba Pai. Romanos 8, versículo 15, Gálatas capítulo 4, versículo 6 Estes filhos devem receber a glória a ser revelada. Romanos 8, versículo 18 a 19 Graças a Deus que podemos ser seus filhos. Muitos de nós concordamos com a necessidade de sermos filhos de Deus, mas nem sempre concordamos em relação a quem são os filhos de Deus. Uma reflexão mais detalhada desta mensagem nesta noite deve esclarecer um pouco este assunto. Se repararmos em expressões equivalentes a vós sois filhos de Deus mediante a fé, podemos entender melhor o que envolve ser filhos de Deus. Se sois de Cristo Vamos lá. Para os filhos de Deus, Paulo disse Se sois de Cristo No versículo 9 do livro de Gálatas Se torna filho de Deus por causa de uma compra. Assim é de Cristo. Ele foi comprado com o sangue redentor. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6 Livro de Mateus 26, versículo 28 E livro de Atos capítulo 20, versículo 28 Aqueles que foram comprados, redimidos, pelo precioso sangue de Cristo 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 19 São os mesmos que purificaram as suas almas pela obediência à verdade 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 E que foram regenerados mediante a fé em Deus 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 Aquele que pertence a Cristo é obrigado a submeter continuamente a sua autoridade 1 Pedro capítulo 6, versículo 19 a 20 E Gálatas 2, versículo 20 Agora, também sois descendentes de Abraão Paulo também escreveu aos filhos de Deus Também sois descendentes de Abraão Quem é filho de Deus Hoje goza esse privilégio por causa da promessa que Deus fez a Abraão há muito tempo Gênesis 12, versículo 3 Os feis são herdeiros dessa promessa São filhos herdeiros por causa das suas ligações espirituais com Abraão E não por causa de ligações carnais Aqueles ainda envolvidos na tradição judaica Que se orgulhava das suas ligações carnais com Abraão Acharam difícil aceitar isso Muitas vezes, depois de terem aceitado a Cristo É objetivo de Paulo em Gálatas 3 Mostrar a tais pessoas que é possível alguém ser Um filho de Deus Um herdeiro Um descendente de Abraão Sem fazer parte de sua descendência carnal E separado da sua lei nacional A lei de Moisés Ele mostra que a promessa de Deus a Abraão Incluía mais do que seus herdeiros carnais Incluía todos os povos Os gentios Gálatas 3, versículos 8 e 9 Cristo era a semente através da qual as nações do mundo seriam abençoadas Gálatas 3, versículo 16 Assim, aqueles em Cristo são descendentes de Abraão Esta benção veio através de uma promessa dada antes da lei de Moisés Gálatas 3, versículos 17 a 18 Assim mostrando que se é filho de Deus pela fé em Cristo De acordo com a promessa e não de acordo com a lei Então qualquer pessoa, seja judeu ou grego Pode, pela fé, ser recipiente da benção prometida A descendência de Abraão Sem ser descendente pela carne Ou estar sujeito à lei Dada aos seus descendentes carnais Esta lei, desde então, serviu ao seu propósito Gálatas 3, versículos 23 a 27 Todos vós sois um em Cristo Jesus Além disso, Paulo disse Todos vós sois em Cristo Jesus Versículo 21 Um filho de Deus é unido com todos os outros Que são filhos de Deus mediante a fé Em Cristo há um corpo ou uma igreja Aqueles que estavam longe São reconciliados em um corpo A Bíblia não conta nada de filhos de Deus Estando em Cristo e estando em corpos ou igrejas diferentes A união está em Cristo E não numa união fabricada, pregada em conferências humanas É o resultado natural de todas as pessoas serem reconciliadas com Deus E por fim, porque todos quantos fossem batizados em Cristo Paulo continuou escrevendo a estas pessoas Porque todos quantos fossem batizados em Cristo A palavra porque, que inicia no versículo 27 Mostra que o autor está dando uma razão Por serem filhos de Deus mediante a fé O motivo exato por serem filhos de Deus É que foram batizados em Cristo Assim, ninguém pode ser filho de Deus Sem que tenha sido batizado em Cristo Aquele que ensina a doutrina de somente fé Encontraria pouco conforto no versículo 26 Se preocupasse com o versículo 27 A passagem inteira mostra que o ensinamento da Bíblia Da salvação pela fé envolve muito mais Do que dar um assentimento mental à verdade Que é Jesus o Cristo O Filho de Deus é um cuja fé O levou a obedecer ao Senhor através do batismo Meu irmão, minha irmã Ser um filho de Deus mediante a fé É ser de Cristo É ser descendente de Abraão É ser um em Cristo É ser batizado em Cristo São estas expressões equivalentes Para as mesmas pessoas dadas no mesmo contexto E eu encerro este 27º dia Com a seguinte pergunta Você não deseja se tornar um filho de Deus hoje? Assim seja, assim diz o Senhor Amém, amém e amém Graças a Deus 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 Pai amado, bendito Pai celestial Pai de todas as nações Muito obrigado Senhor Por esta palavra Semeada nesta noite Compreendemos o sentido da palavra Compreendemos a promessa estabelecida Desde Abraão E nesta noite Possamos ser transformados Em verdadeiros filhos de Deus Louvamos e agradecemos o seu santo nome Amém E graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Amém 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 Amém